Ninguém mais usa uma roupa daquela, né Osílio? Era um marrom muito do seu feio O desenho todo de napa aqui do lado, todo arrebitado Ô meu pai Agora olha aqui Todo trabalho no luxo Oi, oi, oi Pedrão Olha Ah, me querem cangaceiro, né Ah, no céu, subindo, eu tiro uma salva aqui Vem aí pra fazer a abertura Dança nordestina Tu vê de onde eles são? Deixa o som parar ali Se é o shot, é o marli Se é o shot, é o cedo Deixa eu ver se os cangaceiros estão aqui Os cangaceiros estão cansados? Os cangaceiros estão prontos pra partir o sertão? Direto do bairro da raiz da zona sul da cidade de Manaus Dança nordestina Cabras do capitão Silvino Boa noite, senhoras e senhores Boa noite, público presente É com imenso prazer Eu, Miro Santos Marcador oficial da dança nordestina Cabra do capitão Silvino Senhoras e senhores Senhores jurados É com imenso prazer que eu apresento O casal de Lampião e Maria Bonita Da dança nordestina Cabra do capitão Silvino André Narajo e Bruna Neres Já chega, meu capitão! Por isso que chegava No sertão brasileiro E se embreava No Caatinga E ficava de tocaia, senhoras Se clavufando Em meio As folhas Do sertão brasileiro Para proteger Mergolindo Correira da Silva E Maria Deia Cangaceiro, cabra! Tá chegando O filminho No meu bichinho Eita Cangaceiro Da boleja Nossa senhora Cabra Por isso No meu bichinho Eita Meu salponeiro Cabra Eita Cabra da boleja Vixe Minha nossa senhora Eita Cangaceiro Tá chegando O rei do sertão E Maria Deia Faz como conhecida Como Maria Bonita Senhores jurados Cúbico presente Receba com muito carinho Dança Na vertina Cabra do capitão Silvino Vivo Que vem representando O bairro de raiz Cangaceiro Cabra Cangaceiro Dá para lá Puxando Cabra Da sólida Eita Nossa senhora Danado Tá chegando A mulher mais gana Que você é Põe Cangaceiro Cangaceiro Oi cabra Eita Cangaceiro Meu cumpadre Imagina Não é por um segundo Juris Cangaceiro Cabra do capitão Silvino Eita A mulher mais gana Que você é Põe A mulher mais gana Que você é Põe Comigo Meu cabra Por isso Cabra Ela esperou No meu peito Vai cabra Que você é O meu peito O meu peito É Ela é Cangaceiro Ela é Cangaceiro Eita Cangaceiro Da molecha Cangaceiro Eita Cangaceiro Chegava Chegava Fazendo barulho Meu bichinho Curis Cangaceiro Cangaceiro Que se Cangaceiro 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto